O trecho a receber pavimentação será entre o Castelinho até o Parque da Arrancada de Caminhões. Nessa licitação, apenas uma pista da Avenida Beira Mar Norte deverá ser contemplada com o melhor acesso. Ao todo, em torno de mil metros de extensão, vai receber a camada asfáltica. Ontem à tarde, foi conhecida a empresa responsável pela obra. No valor de R$ 318.407, a empresa CETEP foi a vencedora da licitação. A previsão do início das obras é quando ocorrer agora a assinatura dos contratos, ficar tudo devidamente formalizado. E o término das obras é em torno de 60 dias. Então, em 60 dias, praticamente, já estaremos com essa rua toda, vamos dizer assim, asfaltada, esse trecho. A obra deve começar a partir da próxima semana. Nesta quinta-feira, o governador do estado deve cumprir o roteiro em Balneário Rui do Silva, onde assina a ordem de serviço do asfaltamento e ainda inaugura 10 obras no município. Com a sinalização do início da pavimentação, o trecho deve ficar concluído nos próximos 60 dias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto